Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Folhas e Flores. Hoje vamos estar falando sobre os aeônios, vou estar mostrando alguns da minha coleção para vocês. Então vamos para o vídeo pessoal. Esse é o aeônio ocidental, também de muito fácil cultivo. Vocês evitem estar deixando seus aeônios agora no verão, no sol, tá? Porque eles não suportam essas altas temperaturas aí do sol muito quente. Até porque essa planta, ela gosta muito do frio, tá? E agora eles também estão no período da dormência. Então vocês têm que saber aí certinho as plantas de vocês, identificar cada uma para saber quais as que estão na dormência e as que não estão para vocês poderem estarem aí cuidando melhor das suculentas de vocês. Porque na dormência o cuidado é diferenciado, tá? Então você vai cuidar de modo diferente das suas outras suculentas. Por isso é importante você conhecer bem cada plantinha que você tem aí para você não estar matando elas, viu pessoal? Então tome muito cuidado, tá gente, com isso. Porque os aeônios agora, na primavera e verão, estão no período de dormência, tá? Não se esqueça disso. Agora eu vou falar do próximo aeônio, que é o aeônio cúnkel, tá? Esse aeônio também, ele é muito bonito. E também tem uma leve pruína nas folhas dele, foi o que eu percebi, tá? Então cuidado para você estar colocando a mão aí, tocando, tá? Para não estar manchando aí a folha, né, do seu aeônio que tem pruína. Se você tiver o mesmo que eu tenho aqui, que é esse cúnkel, tá gente? Vocês podem ver que tem bastante muda. O que eu gosto dos aeônios, pessoal, é que é uma planta que você nunca vai perder, tá? Mesmo que você perca a planta mãe, mas se você fizer mudinhas, você sempre vai ter a espécie, tá? Então, sempre faça muda das suas plantas, porque se a planta mãe morrer, você vai ter outras mudinhas dela e não vai ficar sem, tá? Então, ele é muito bonito, ó. Eu gosto da cor dele, que ele é tipo um cinza, meio que com rosa e verde, né? Vamos ver o próximo aeônio, que é o aeônio lip patch, tá gente? Eu não sei se eu falei certo aqui a pronúncia, mas eu vou estar deixando no vídeo o nome de cada um para vocês aí, tá? Podendo identificar a de vocês ou poder também achar para comprar, tá? Esse aeônio não deixa ele na chuva, tá? Ele não suporta aí, vamos supor, 4, 5 dias de chuva, tá? Que senão você vai perder ele aí por causa de fungo. Esse aeônio é danado aí para dar fungo quando pega muita chuva. Então, cuidado para não estar deixando ele na chuva, né? Ter esse cuidado aí para não deixar pegar muita chuva. O que eu gosto nele é que ele tem as folhinhas bem gordinhas. Vamos estar falando agora desse aeônio C de folio, que também é muito bonito, né? Agora, na primavera, ele fica bem marrom, bem fechadinho, porque está na dormência e fica nesse formato lindo de arvoreta, né? Que os aeônios são assim, eles têm essa tendência mesmo de ficar em formato de arvorezinha. Para quem gosta, né? Eu amo demais suculenta que fica em formato de arvoreta. E os aeônios são plantas muito bonitas. Então, gente, cuidado, tá? No período de dormência, para vocês não molharem demais os aeônios, tá? Porque na dormência não necessita de muita água aí na sua plantinha, tá? E agora eu vou falar aqui do próximo aeônio, tá? Que é o aeônio mascaense, que é um aeônio muito bonito, né? Que fica nesse tom marrom e ele vai ficando com as rosetas bem fechadinha, como vocês podem perceber aí no vídeo, o quanto essa planta é muito bonita. Eu gosto muito dele, porque na primavera ele fica assim, bem marrom, né? Bem fechadinho, fica muito bonitinho. Fica parecendo uma rosinha mesmo, né? A folhinha dele fica bem fechadinha e fica parecendo aquelas rosinhas, né? Aquelas roseiras pequenininhas. Minha mãe tem bastante roseira, né? Lembrei dela agora como que fica bonito, né? Esse aeônio. Fica parecendo aquelas roseiras bem fechadinhas aqui a folhinha dele. Pessoal, esse aeônio também cuidado para não deixar ele na chuva, tá? Que ele não gosta de muita chuva. Se você deixar ele pegar muita chuva, ele vai dar fungo, aquele fungo do olho negro, tá? Porque o meu, quando eu comprei, não sabia. Acabou dando esse fungo, né? Nas folhas ficou feio. Agora ele se recuperou, já tá bonito de novo, né? Mas então aí, cuidado, tá? Não deixa ele pegar muita chuva, não. Porque ele não gosta, tá? Então, evita aí, tá deixando esse aeônio na chuva, pra você não estar perdendo, tá? Agora eu vou mostrar o outro aeônio pra vocês, que é o aeônio Lindeline, muito bonito. Ele tem essa rosetinha dele bem gordinha, as folhinhas dele. É um aeônio mais difícil de você tá encontrando, tá? Eu vou deixar no vídeo aqui o nome, que nem falei, pra vocês. Pra vocês estarem identificando aí os aeônios de vocês. E pra vocês conseguirem também achar pra comprar, tá? Gente, uma dica pra vocês. Procurem aí conhecer cada suculenta de vocês. Pra vocês estarem cuidando melhor, cada vez mais, das suas plantinhas. Porque cada planta é diferente, gente. O cuidado. Então, quanto mais vocês conhecerem, melhor. Pra vocês aí, tá? Então, pra gente tá aí cultivando melhor, nossas suculentas, nossos aeônios, né? E vou estar falando desse aeônio aqui também. Que é o aeônio Koshiai. Ele é muito bonito, tem essa cor verde, né? Muito bonito. Com bastante mudinhas. Também um aeônio de muito fácil cultivo. Que não deu fungo, que não deu nada nele aqui pra mim. E eu gosto bastante dele, tá? Porque ele não me deu trabalho. A única coisa que apareceu aqui foi coxonilha. Mas coxonilha sempre aparece, né? Nas nossas plantinhas. E agora eu vou falar desse aeônio também. Que é o aeônio Arbroirum. Não sei se eu falei certo, né? Mas eu vou estar colocando aqui todos os nomes corretamente pra vocês. Também gosto muito dele. Por quê? Porque ele fica numa cor de vinho. Bem bonito, bem forte. O meu não está assim. Porque essa semana foi nublada, né? Não teve muito sol. Tava mais nublado. Então, ele não tá tão bonito. Não tá aquele vinho, né? Aquele vermelho bem vibrante mesmo que eu gosto, né? Mas ele é muito lindo. Ele também tá cheio de brotinhos nele, né? Ele é muito lindo. E quando tá no tom de vermelho bem vinho, fica mais lindo ainda. Eu vou estar mostrando agora aqui, né? O outro aeônio pra vocês. Que é o aeônio Kiwi. Eu gosto muito dele também. Ele fica muito lindo esse aeônio. Só evita tá colocando a mão aí nos aeônios de vocês, tá? Porque são plantas muito sensíveis. Que não gostam que a gente fique colocando a mão. Porque senão elas ficam manchadas. Que nem vocês podem observar a folha dessa minha aqui. Que ficou bem manchadinha. Porque eu coloquei a mão nela. Então, evita tá colocando. Porque eles não gostam, tá? Pra não tá aí manchando. Pra não ficar feio os aeônios de vocês, tá? Mas eu gosto muito dele. Ele tem uma cor muito bonita. No inverno mesmo, que é a época do frio. Ele fica com a coloração bem rosa, né? Fica bem bonito mesmo. Numa cor pink muito linda.